Os cavaleiros europeus da Idade Média são um ideal de honra, destreza, virilidade e garbo não superado por outra classe de homens até nossos dias. Como Portugal passasse em guerra nesse período, primeiro contra os islâmicos, depois em confrontos civis internos e contra os vizinhos Leão e Castela, os cavaleiros constituíam uma classe de existência contínua no país. Eram nobres, grandes senhores de terras ou contratados e treinados por nobres. A partir do século XII surgem os cavaleiros freires, templários, hospitalários e das ordens de Santiago e de Avis, novidade surgida entre os cruzados da Terra Santa. Cada uma dessas confrarias nunca contou com mais de 100 cavaleiros em Portugal, mas eram os únicos em prontidão e treinamento permanentes, e não era tão pouco. Os ricos homens mais fortes dificilmente conseguiam armar adequadamente mais do que 50 cavaleiros lanceiros, a elite da elite militar. Também no século XII se disseminam os forais a municípios. Os ditos conselhos, nessas localidades refratárias ao mando de nobres, os abastados locais, são chamados a se armar cavaleiros vilãos, usando sua riqueza para manter um bom cavalo, armas, vestimentas e apetrechos adequados. Dois séculos depois, a honra não compensa mais o gasto, e uma série de leis será editada para obrigar quem tenha determinada renda a contribuir com essa força armada ao conselho e ao rei. Cavaleiros eram a mais valiosa formação em combates em campo aberto, mas esse tipo de enfrentamento era raro em Portugal. As batalhas de Navas de Tolossa e do Salado tiveram participação da cavalaria portuguesa, porém ocorreram fora do território nacional. Em Portugal, aconteciam em pequena escala em disputas entre nobres e entre conselhos, ao jubarrota, em que as tropas franco-castelhanas foram dizimadas, é a grande exceção. Nela, os arqueiros e, principalmente, os besteiros, se mostraram mais decisivos do que os cavaleiros. Arma de uso disseminado na Europa, a besta conheceu em Portugal as primeiras forças permanentemente treinadas de especialistas em manejá-la. Os besteiros de conto, como foram chamados, recrutados e organizados nos conselhos, eram poucas centenas no final do século XIII, cerca de 1.600 no reinado de Pedro I e 5.000 na terceira década do século XIV, após a tomada de Ceuta, no norte da África. Assim como os cavaleiros, não passavam a maior parte do tempo treinando ou combatendo. Não era ainda o tempo dos exércitos profissionais de dedicação exclusiva. Dos 40 besteiros de Guimarães, em 1348, onze eram sapateiros, oito alfaiates, três ourives. No tempo da Reconquista, até 1249, os fossados eram a forma clássica de obter pilhagem ou simplesmente enfraquecer o adversário. Incursões rápidas podiam penetrar até 200 quilômetros em terreno inimigo. Para o sucesso dessas ações e também para o deslocamento de tropas destinadas a cerco, os adaís, especialistas em reconhecimento prévio do terreno e conhecedores do oponente, se revelaram imprescindíveis. Foi o tempo de Geraldo Sem Pavor, o Cid português, que ao cerco prolongado preferia a emboscada e a tomada de muros cidadinos e fortalezas pelo ardil, a traição ou aproveitando momentos de distração. Antes de empregar força, usava a inteligência ou a sorte. A propósito, antes ou depois da expulsão dos muçulmanos, o cerco será a forma mais comum de guerra e expansão territorial, a que exigia a maior variedade de guerreiros, do cavaleiro ao peão, muitos armados com espadas, quase todos tendo pelo menos uma faca para o combate corpo a corpo, que acontecia quando as forças defensoras tentavam romper o cerco ou recebiam reforços de fora. Exigia também mão de obra auxiliar, como os mestres que cuidavam dos engenhos de ataque e de defesa, catapultas, torres, etc. Honrados e garbosos ou não, os guerreiros portugueses deram forma ao país, três vezes maior do que o condado portugalense de que se originaram, garantiram a independência em relação à castela e iniciaram, por Ceuta, a conquista do mundo, a formação de um império global.